O Atlético conseguiu bater aquele time que ainda não tinha perdido em casa, o quanto que isso aumenta a confiança numa sequência que já é muito positiva. Olha André, é uma vitória muito bacana do Atlético, né? Assim, um time muito maduro, um time do Galo, um time muito seguro, defensivamente, um time muito sólido, né? Tem se mostrado assim o Atlético no campeonato, isso é importante pra sequência, mas vê agora também o Flamengo chegar de perto. Em relação ao Fortaleza, era o segundo melhor mandante até hoje, só perdia pro Palmeiras, os dois perderam hoje, né? Interessante isso também, Palmeiras perdeu em casa, Fortaleza perdeu em casa, o Atlético passa a ser o visitante mais indigesto do campeonato, ultrapassando o Bragantino. Então, acho que é uma vitória que dá moral sim, André, pra sequência, só que falta muito ainda, né? Tem ainda o retorno todo aí, 18 jogos, mais o jogo que tem por fazer com o Grêmio. E o Flamengo tem ainda dois jogos, né? Em relação ao Atlético a menos, e também esse retorno, vai ter muita água pra rolar debaixo da ponte, mas acho que nesse momento, mesmo sabendo que o Palmeiras tem um elenco forte, não sai desses dois, não. O Brasileirão vai pro Atlético ou um tricampeonato pro Flamengo aí seguido. Ô, Júlio, a gente vê um Atlético com um desempenho em casa muito próximo com um desempenho fora de casa. Esse equilíbrio faz com que o Atlético seja a principal equipe hoje, pensando em Campeonato Brasileiro? Não sei se a gente pode dizer que esse motivo, né? Mas eu acho que é uma série de motivos. O elenco que o Atlético tem, o desempenho que ele mantém, mesmo quando ele não joga tão bem, né? Ele consegue oferecer perigo ao adversário, é um time muito equilibrado. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o Atlético jogando fora de casa contra o Fortaleza, que não é qualquer Fortaleza, é um time muito bem organizado, né? Que surpreendeu boa parte dos times nesse primeiro turno. Conseguiu arrancar pontos importantes do Atlético aqui no Mineirão, no Palmeiras também jogando fora de casa. Então, não era uma missão fácil jogar lá e conseguir essa vitória. Conseguir ir até lá, jogar com consistência defensiva, que eu acho que foi o grande diferencial dessa partida. Foi muito bem montado, foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Atlético sobressaiu, né? Isso mostra a força que é ter um elenco, ter peças ali decisivas. Não foi um dia muito inspirado do Hulk, do Nátio, como a gente já viu, os dois jogadores decidindo em outras partidas, mas é um elenco muito equilibrado que acaba sobressaindo em jogos no Brasileirão.